A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, dia 5, na queda do avião em que estava. Além dela, também vieram a óbito os outros quatro ocupantes da aeronave, sendo o piloto, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor, Abciele Silveira Dias Filho. A aeronave caiu numa área de Cachoeiras, no município de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. A cantora faria show na cidade de Caratinga e chegou a postar nas redes sociais ainda nesta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe a causa do acidente fatal. Legenda Adriana Zanotto